Por que os antigos construíam os iguratas, coisas pontudas, a pirâmide do Egito? Eles construíam por quê? Porque a pirâmide é o que, digamos, geometricamente falando, é mais seguro para uma construção grande, com uma estrutura boa. Uma grande base. Uma grande base com uma ponta, no final das contas, dos antigos. Isso era os arranha-céis dos antigos. Não era à toa que eles faziam isso, porque era geometricamente, da maneira da engenharia, que era a melhor maneira de você sustentar, às vezes uma civilização era baseada naquela construção. E a gente tem que ter isso daí. E hoje em dia a galera veja que não tem muito. Tem só às vezes uma boa parte financeira, aí esquece a parte pessoal e esquece o corpo. Então tem um bom corpo, tem muita gente que tem um corpo assim, o cara é atleta, não sei o quê, mas a alma do cara está lá, está zerada. O cara não tem uma, às vezes, Deus, às vezes não se envolve com nada que envolva elevar a sua alma, às vezes se conhecer mesmo. Então é interessante isso daí que você está falando. E se você pensar nessa pirâmide, pensa assim, pensa na primeira base da pirâmide. Correto. Constrói primeiro uma relação com Deus. Na segunda fatia da pirâmide, seja saudável emocionalmente. Interessante. Na terceira base da pirâmide, daí você vai subindo de baixo para cima, você seja uma pessoa que cuida da sua saúde física. Coma mais produtos descascados e menos produtos desembalados. Daí na próxima, constrói a tua família. Na próxima, constrói o teu trabalho. E na próxima vai vir o teu financeiro. Resultado de assomatório de todo mundo. Exatamente. Porque se você fizer o inverso, o que acontece? Então você deu a dica agora, certo? Que você fazendo... Estou tendo esse insight aqui com você, tá? Não estava nada preparado aqui da nossa conversa. Estamos construindo aqui junto essa conversa. Então percebe, a pirâmide, certo? Certo. Você falou que é construída a base primeiro, para que ela se mantenha firme. Exatamente. Se o resultado no topo aqui é o financeiro, se você inverter, como vai ficar a tua pirâmide? Nossa, tudo errado. Só que as pessoas começam pelo financeiro, cara. É. Entendeu? E o dinheiro cria asas, né? E elas querem começar tudo pelo financeiro, entendeu? E querem começar a casa pelo telhado. E nenhuma casa se começa pelo telhado. Só que como as coisas não são tangíveis, cara, não são palpáveis, as pessoas querem sempre começar pelo que é tangível, pelo palpável. E por isso elas esquecem de construir grandes coisas para a sua vida. Tanto é que se você olhar para a natureza, as coisas mais importantes que estão na natureza são as coisas que a gente não vê. Não são as coisas que a gente vê. Você olhar uma árvore e você fala, nossa, que legal a árvore. Só que você não vê o oxigênio. Você vê o oxigênio? Não. Você vê a raiz? Não. Você vê o adubo? Não. E tudo isso é fundamental para que ela exista? Não. E por que as pessoas querem começar pela árvore, cara? Pelo que ela vê e não começa pelo que ela não vê. Então a vida, cara, é da mesma forma. Se a gente, se nós nos olharmos como uma árvore, você vai ver que tudo que a gente precisa é tudo que a gente não vê. É verdade. Tá? Só que lá atrás eu não tinha essa consciência. O que eu estava buscando? O que eu via. Entendi. Então eu estava focado o quê? No material, focado em mim. E eu achava que eu conhecia Jesus. Eu achava que eu tinha uma conexão com Deus. Mas eu sabia que ele existia. Mas eu não tinha uma conexão. Então entre você saber que existe uma coisa e você ter conexão com essa coisa são coisas completamente diferentes. Então, quer dizer, cara, não tinha dúvida nenhuma. Sabia que Deus existe. Sempre soube que Deus existe. A parte da religião estava tudo ok. Sempre soube que Jesus, né? Ele veio para nos salvar. Salvou. Sempre soube que ele levou nossos pecados. Sempre soube. Cara, está lá escrito. Está lá a Bíblia. E já tinha lido vários trechos da Bíblia. Depois, sempre tem uma curiosidade para te falar depois do hospital que eu li. E aí... Então tá. Mas você saber que existe, você se conectar com aquilo, são coisas diferentes. É. Então assim, eu já era convertido. Já era... E eu... Mas eu não era, talvez... Eu era convencido. Convencido, é. Mas não convertido, entende? Tchau, tchau.